Bom, sobre esse problema da instabilidade, queria fazer também um comentário aqui, chamando a atenção que a instabilidade e o impasse que domina a situação política brasileira, ela não é uma característica da política nacional. Vou fazer um breve comentário. Eu acho que a gente precisaria, numa outra oportunidade, desenvolver essa questão com maior amplitude. Nós havíamos caracterizado que o regime político-imperialista tinha entrado numa fase de crise. De crise de decomposição muito grande. Nós mostramos aí o crescimento da extrema-direita em vários países europeus, que colocava em questão o funcionamento do regime, digamos assim, dos tradicionais neoliberais, entre aspas, democratas dos países imperialistas. Nós vimos a derrota do Partido Conservador no plebiscito britânico do Brexit. Na eleição francesa, eles tiveram que fazer uma grande operação política para fazer com que uma pessoa que não tinha apoio de ninguém a essas eleições, que é o Macron, conseguiram a duras penas derrotar a extrema-direita na Áustria, na Holanda. A situação de crise dos partidos principais na Itália continua. Tiveram muita dificuldade para colocar de volta o partido de direita no governo na Espanha, onde houve um grande impasse nas eleições parlamentares. Quer dizer, de um modo geral, esse regime ficou paralisado, entrou numa etapa de crise muito grande que culminou com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Nós chamamos a atenção para o fato de que a eleição do Trump, que não estava prevista pelos grandes capitalistas, ia colocar uma série de problemas, apesar de ele ser direitista, fascistóide, etc. e ia colocar uma série de problemas para o funcionamento do imperialismo de um ponto de vista geral. Nós vimos depois, inclusive, que na Inglaterra, depois do Brexit, ao invés da extrema-direita crescer, começou a crescer um setor de esquerda, que é o Jeremy Corbyn dentro do partido trabalhista. Isso aqui teve uma vitória espetacular nas eleições passadas, que foram chamadas de supetão para provocar uma derrota do partido trabalhista. Bom, nós já tínhamos analisado tudo isso e mostrado as dificuldades, mas nesse momento aqui, a gente precisa chamar a atenção para uma série de coisas que mostram como a situação se aprofundou e criou-se um impasse e uma certa paralisia política do imperialismo. Vamos pegar aqui os exemplos. O exemplo mais importante de todos é a Síria. Na última semana, a maior parte dos jornais praticamente reconhece que o Assad ganhou a guerra. quer dizer, montaram toda uma operação para derrubar o governo, os russos intervieram e derrotaram todas as organizações que o imperialismo tinha colocado em campo para impor uma derrota e derrubar o governo da Síria. Quer dizer, depois de um longo período, o que nós vemos é uma derrota que tem uma importância estratégica fundamental. Isso aí levou a direita israelense a se colocar em pânico. O Netanyahu ameaçou de bombardear Bagdá, falou para o Putin, ameaçou de bombardear Bagdá. O Putin deve ter falado, melhor você não fazer nada disso, porque não vai terminar bem para você. Mas a extrema-direita, eles bombardearam cidades fronteiriças entre a Síria e o Líbano na região de Golã. Quer dizer, mostra que eles estão desesperados, estão tentando reacender o conflito sírio aí, porque eles não conseguem imaginar que eles vão ficar cercados aí por inimigos, os israelenses. O Hezbollah, a vitória da Síria é uma vitória do Hezbollah. Não sei se todo mundo consegue acompanhar, porque até precisa ter um pouco o mapa na cabeça. Mas é assim, Israel tem dois países ali, três países que são fronteiriços e que são críticos. É o Egito, é a Síria e é o Líbano. No Líbano, Israel tentou, por diversas oportunidades, destruir o Hezbollah. O Hezbollah, por sua vez, sempre foi apoiado pela Síria. O governo do Assad é um governo chiíta, embora ele não seja um governo que nem o do Irã, que faz uma pressão contra os sunitas, etc., ele é um governo chiíta. E ele apoia o Hezbollah, que é uma organização chiíta. Então, com a vitória na Síria, Israel se vê confrontado com o fortalecimento de dois dos seus piores inimigos na fronteira. O terceiro problema que eles tinham tido era o problema justamente do Egito. Quando os militares perderam o controle, eles se viram ameaçados também no Sinai pelo crescimento da oposição egípcia. Então, por aí vocês podem imaginar o que significa essa derrota para o imperialismo. Não conseguiram, simplesmente. Os russos entraram, botaram o pessoal para correr, as tropas armadas pelo imperialismo e o negócio entrou em colapso. Outro problema que todo mundo deve estar acompanhando é o problema da Coreia. Vocês vejam que o que aconteceu na Coreia, o que está acontecendo na Coreia, é um extraordinário desastre para o imperialismo norte-americano. Os coreanos, depois de muita conversa e tudo mais, mostraram que eles têm uma bomba de hidrogênio e não só isso, que eles desenvolveram, vocês foram eles que desenvolveram, um míssil intercontinental. Quer dizer, é uma coisa desastrosa para o imperialismo. Porque antes da Coreia ter tudo isso daí, o imperialismo podia botar pressão, ameaçar de invadir a Coreia e o que ia acontecer é que iria ter um banho de sangue, mas os coreanos iriam ter que enfrentar o imperialismo dentro do seu próprio território. A Coreia é um país pequeno. Imagina enfrentar o Japão, os Estados Unidos e tal, uma loucura. Só que agora qualquer tentativa de ataque contra a Coreia pode ter uma retaliação como uma bomba atômica. Então isso daí causou uma crise internacional e na hora que eles foram discutir sanções contra a Coreia, os russos vetaram qualquer tipo de sanção. Quer dizer, e agora? Mostra também o crescimento do poder de arbitragem dos russos na situação internacional. Logicamente, os jornais não falam isso daí, mas logicamente que a China também apoiou a Coreia, só que ela não quis se expor e os russos foram lá e se colocaram contra. Mas é uma derrota muito grande. Aí o Trump falou que vai matar, vai morrer, vai jogar bomba, vai queimar, etc. Mas na verdade não tem condições de fazer nada. O que eles vão fazer? Iniciar uma guerra nuclear na porta da China com um país que está nuclearmente armado? É uma crise internacional de proporções extraordinárias. E a gente verifica o quê? O impasse. Quer dizer, eles não conseguem avançar. Bom, outro caso da maior importância, que são muitos, né? Eu vou citar só os mais relevantes. É o caso da Venezuela. O imperialismo abriu uma verdadeira guerra contra o governo venezuelano. Saíram às ruas, deram um tiro, queimaram gente. Praticamente organizaram uma insurreição armada contra o governo venezuelano. E o governo lá, acuado com toda essa pressão imperialista. Aí o governo da Venezuela convocou uma constituinte, teve o apoio na constituinte de 40% do eleitorado, sendo o voto facultativo, sempre é bom, nunca esquecer isso, contra toda a pressão que foi feita, e derrubou a ofensiva. Agora dá para perceber, derrubou a ofensiva, por um período pelo menos, da direita. A direita política, né? Digamos assim, Capriles, meio que colocou os cachorros loucos da direita, da extrema direita, que eles agem, uma hora sai um, outra hora sai outro, né? Para atacar o governo. Colocou o pessoal de volta no canil, falou, não dá. O que significa o quê? Que eles sabem, né? Que se eles tentarem derrubar o governo, isso aí vai acabar levando a uma guerra civil e provavelmente vai levar ao extermínio da direita. Vai radicalizar o país, vai levar o país muito mais para a esquerda do que já está hoje, etc. Quer dizer, criou-se novamente um impasse e a situação... Vocês estão vendo? Outra situação de impasse que nós estamos vivendo, que é muito importante. Toda a direita comemorou a vitória do Macron na França. Porque o Macron era o grande modelo. Quer dizer, como é que não poderia ser o grande modelo para a direita internacional o Macron? Macron significa o seguinte, como ganhar uma eleição sem ter apoio de ninguém? Foi o golpe do século, não é? Golpe eleitoral maior do que esse é difícil. Ele conseguiu maioria absoluta com, sei lá, o voto de 20 e tantos por cento da população. Aí, todo mundo comemorou, todo mundo achou uma maravilha. No Brasil, vários caras falaram eu sou o Macron brasileiro, etc. e tal. Bom, não sei se todo mundo reparou, mas ninguém mais fala do Macron. Por quê? Porque passou a eleição, eleição é aquele negócio, tem aquele bombardeio na cabeça das pessoas, que isso daí promove por um certo período uma determinada opinião, que depois se desfaz, porque ela é artificial. E agora ele não tem apoio de ninguém. Ele tem maioria no parlamento, mas não tem apoio. Ele vai ter que aprovar, veja a situação, que é uma situação também de impasse, ele vai ter que aprovar as reformas. A La Temer, como a reforma trabalhista, sem nenhum apoio popular. No Brasil, dá para fazer isso daí, porque o movimento operário brasileiro está muito debilitado. Agora, na França, já é uma coisa bem mais complexa. Vários governos trentaram e fracassaram, porque o movimento operário francês, que também está debilitado, é muito mais organizado que no Brasil. estão chamando uma greve geral para o dia 12, quer dizer, na véspera do ato de Curitiba vai ter greve geral na França. A expectativa do pessoal é que o país vai parar assim quase 100%. Então, vocês notaram que a crise do imperialismo ela está levando a uma etapa nova que é que, diferentemente do que aconteceu no período anterior, quando eles conseguiam se livrar das crises e avançar, veja, por exemplo, o caso da Ucrânia. Eles abriram uma crise e falaram, mas finalmente eles avançaram. Os russos conseguiram simplesmente impedir o negócio na Crimeia. Mas, de um certo ponto de vista, pelo menos naquele momento, eles saíram vitoriosos. agora, o que está acontecendo é que eles não conseguem avançar. Não avançaram na Coreia, não conseguiram avançar na Síria, não conseguiram avançar na Venezuela, não conseguem avançar na França, e isso daí está acontecendo em vários países que nós temos que acompanhar de perto. E é o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, não é que eles não consigam avançar, eles avançaram aprovando uma série de coisas contra a população e tudo mais. mas não há dúvida de que a situação brasileira também é um impasse. Não há nenhuma, não há nenhuma, como é que você disse? Não há nenhuma vitória definitiva dos golpistas sobre a população. Há vitórias, mas uma vitória cabal não há. Esqueci um exemplo importante, que é o caso da Argentina. Na Argentina, a mesma coisa, que é importante, que é muito parecido com o Brasil. os golpistas argentinos colocaram no governo um cidadão pelo voto, aproveitando o fato de que uma parcela expressiva do partido que estava no governo, que é o peronismo, é de direita, apoiou essa manobra. só que o cidadão foi eleito e não conseguiu também fazer quase nada. Ele desfechou ataques contra a população, a resistência ao governo Macri vem crescendo em todos os lados, teve várias mobilizações, e a situação caiu no impasse. Nós vamos ver agora o que é que vai acontecer nessas eleições, mas as eleições não preenunciam que o governo vai ter uma vitória esmagadora. Houve um racha no peronismo, a ala esquerda, que é o kirchnerismo, se lançou de forma independente nas eleições e pode começar a recuperar terreno. aí pode haver outros rachas no peronismo e a situação também não consegue se desenvolver. Então, é importante levar em consideração essas questões porque elas marcam um determinado sentido da situação política não só nacional como internacional.